A troca de óleo para motores do carro sempre gera dúvida nos motoristas. Que tipo de óleo usar e quando fazer a troca? Antes de esclarecer essas dúvidas, vamos detalhar a função do lubrificante. Com o passar do tempo, o óleo do motor tende a perder a sua viscosidade, característica principal no lubrificante. Com isso, o atrito poderá comprometer o funcionamento do motor e, deste modo, a vida útil, além de reduzir o desempenho e aumentar o consumo. Se não for substituído, o óleo fica mais sujo que o normal, já que, além de lubrificar, ele também tem a função de eliminar determinados resíduos da queima do combustível. Mas o que fazer para que o óleo não perca a sua viscosidade? O correto é fazer as trocas dentro dos limites de quilometragem estabelecidos para cada tipo. Para saber qual lubrificante correto para o seu veículo, consulte o manual do proprietário na seção referente à manutenção. Lembre-se de observar os dados referentes à viscosidade e ao desempenho. E atenção! Para fazer a medição, é preciso aguardar alguns minutos com o carro desligado. Esse tempo é necessário para que todo o óleo do motor escorra para o cárter e, assim, permita uma correta avaliação do nível. É bom lembrar também que, mesmo o motor novo, também tem um certo consumo de óleo. Assim, o acompanhamento do nível é necessário para qualquer carro, independente do tipo de combustível utilizado e o seu tempo de uso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho